Olá, voltamos a transmitir ao vivo da Base Aérea de Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff faz, neste momento, uma visita ao cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira. Acompanhe as imagens com a gente ao vivo pela TV NBR. O avião KC-390 foi apresentado pela primeira vez em outubro de 2014 e realizou seu primeiro voo em 3 de fevereiro do ano passado. Esta aeronave que a presidenta Dilma visita hoje, conheceu já o seu interior e neste momento se encontra na cabine, é o segundo protótipo montado pela Embraer e deverá entrar em testes. Em breve, em poucas semanas, este avião já deve iniciar os voos e os testes de solo. O KC-390 é uma aeronave de transporte militar desenvolvida para estabelecer novos padrões de capacidade e de desempenho na sua categoria. E, ao mesmo tempo, esta aeronave apresenta o menor custo de ciclo de vida do mercado. São imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff se encontra, neste momento, na cabine do avião KC-390, onde recebe informações técnicas sobre esta aeronave da Força Aérea Brasileira. Esta visita da presidenta acontece na Base Aérea de Brasília. O KC-390 é conhecido como uma aeronave multimissão, o que significa que ela é capaz de transportar, de lançar cargas e tropas, é um avião também utilizado para evacuação aeromédica, busca, resgate em situações de calamidade e também foi projetado pensando na utilização em combate a incêndios florestais. Por isso, ele é conhecido, ele é considerado uma aeronave multimissão. Estamos com imagem ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff faz uma visita para conhecer o avião cargueiro KC-390, o avião da Força Aérea Brasileira. Outra utilidade desta aeronave é o reabastecimento aéreo de outros aviões ou mesmo de helicópteros. O KC-390 foi projetado para ter uma grande flexibilidade. Ele pode, inclusive, ser usado no reabastecimento de caças de alto desempenho. São informações obtidas junto à Força Aérea Brasileira. Nesta imagem que você acompanha conosco, pudemos ver um detalhe maior do avião e agora um close na cabine onde está a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de técnicos e militares que dão explicações sobre o projeto e sobre o funcionamento desta aeronave que, em breve, vai substituir os cargueiros utilizados pela Força Aérea Brasileira. Uma vista frontal do KC-390. Seguindo o propósito de estabelecer um novo padrão de capacidade e também de desempenho, este avião virá equipado com um moderno sistema de manuseio de cargas. O KC-390 vai acomodar cargas de grandes dimensões, como pallets, veículos, helicópteros, além, é claro, de servir também ao transporte de tropas, de paraquedistas, macas para evacuação aeromédica. E tudo isso com a possibilidade ainda de ter configurações mistas, ou seja, a mesma aeronave poderá atender a diferentes missões, dependendo das necessidades, é que vai ser configurado o espaço interno e os acessórios, os recursos que este avião vai transportar. São imagens ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília. Estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira. Você está acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao avião cargueiro militar KC-390, que chegou ontem mesmo à Base Aérea de Brasília. Ele é o maior avião fabricado no Brasil, com menor custo operacional e flexibilidade para executar várias missões, como transporte, lançamento de cargas e tropas, reabastecimento aéreo, busca e resgate e também combate a incêndios florestais. O KC-390 foi apresentado pela primeira vez em outubro de 2014 e realizou seu primeiro voo em 3 de fevereiro do ano passado. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.